Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui com você para aprender inglês. E a dica de hoje é sobre o verbo live, que significa morar ou habitar. Eu sou a Gleice Rezende, eu sou a Life Coach, professora de inglês. Se você ainda não conhece o meu trabalho, está convidadíssimo a clicar aqui embaixo, se inscrever no canal e acompanhar tudo o que está acontecendo. E a minha proposta é você vir percorrer o mundo comigo. Então vamos lá. Live significa morar ou habitar. É um verbo regular, você para saber o que é um verbo regular vai assistir aos outros vídeos e você vai descobrir. E se você já sabe, perfeito. E é muito simples conjugá-lo. Se fosse no português, imagina o verbo morar. Eu moro, tu moras, ele mora. Nós moramos, vós morais, eles moram. E no presente simples, para esse verbo, só tem duas conjugações. Live e lives, com S ao final. E lembra o que eu venho falando nos outros vídeos? Você o conjuga com S no final, apenas para terceira pessoa do singular, que é ele ou ela. He, she, it. Então, eu moro em São Paulo. Por exemplo, I live em São Paulo. Ela mora no Rio de Janeiro. She lives em Rio de Janeiro. Ele mora no Cuiabá. He lives em Cuiabá. Ela mora na Rua das Flores. She lives on Rua das Flores. Maurício mora em Campo Belo. Maurício lives, porque eu me refiro a Rui, que é ele. Maurício é ele, é Rui, entendeu? Maurício lives em Campo Belo. Uma coisa legal para você aprender a fazer o contraste, por exemplo, quando você mora em um lugar, mas não é daquele lugar. Por exemplo, eu moro em Santa Catarina, mas eu sou da Bahia. Como é que fala eu sou de? I am from. Então, por exemplo, eu sou da Bahia. I am from Bahia, mas, but, eu moro em Santa Catarina. I live em Santa Catarina. Carol é de Belo Horizonte, mas ela mora no Rio de Janeiro. Carol is from Belo Horizonte, but she lives in Rio de Janeiro. Então, é interessante você saber esses contrastes para falar de você mesmo, porque, por incrível que pareça, são informações simples, forem tão importantes. E quando você está conversando com outras pessoas do mundo, de qualquer lugar que não seja o seu idioma, que o inglês vai ser a língua para unir aquela comunicação, coisas simples, como eu moro, eu sou de tal lugar, eu nasci em tal lugar, eu estou aqui por tantos dias, é tão importante saber falar. Então, é isso aí, a dica é simples, é basicamente isso. E a gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais! See you later!